Eu trouxe de cara aqui um conceito do professor Rodrigo Zilho para vocês a respeito dessa conduta verdade, dos atos de condutas verdade, isso vai deixar mais fácil a compreensão dessa ação eleitoral. O Rodrigo Zilho fala que o ato de conduta verdade são espécies tipificadas de abuso de poder político, espécies tipificadas de abuso de poder político que se manifestam através do desvirtuamento dos recursos materiais, humanos, financeiros e de comunicação da administração pública. Gente, a gente falou nos blocos passados sobre abuso de poder político, a utilização indevida da máquina estatal em favor de uma candidatura, da máquina pública em favor de uma candidatura. O legislador resolveu tipificar nos artigos 73 e seguintes algumas modalidades de abuso de poder político, algumas formas de abuso de poder político e deu ao nome ato de conduta vedada. Então isso é um ato de conduta vedada e esses atos de conduta vedada tipificados nos artigos 73 e seguintes não são combatidos pela ação de investigação judicial eleitoral, como o abuso de poder político puro. Aqui existe uma representação específica chamada representação por conduta vedada. Tudo bem? Então muita atenção para isso. O bem jurídico tutelado por essas normas é justamente garantir a isonomia entre os candidatos concorrentes. Presume a lei que essas condutas tipificadas, abusos de poder político tipificados, eles interferem na isonomia, eles quebram a igualdade que deve existir entre os candidatos concorrentes. Elas quebram a isonomia e justamente por isso existe essa representação por conduta vedada. A gente vai começar nessa ação eleitoral, a gente vai falar primeiro sobre o aspecto processual e depois falar sobre as hipóteses materiais de condutas vedadas aos agentes públicos. Vamos começar, parece estranho começar pelas sanções, mas no caso dessa ação aqui é importante porque a gente tem uns detalhes que eu quero falar com vocês. Em caso de procedência de uma representação por conduta vedada, quais são as sanções previstas na nossa legislação eleitoral na lei 9.504 de 97? Bom, no artigo 73, parágrafo 4º da lei 9.504, a gente tem a previsão de uma sanção de multa. No artigo 73, parágrafo 5º, também da lei 9.504, nós temos uma previsão de cassação do registro ou do diploma. Isso para as condutas vedadas dos incisos do artigo 73 e também do artigo 73, parágrafo 10 da lei 9.504 de 97. Então, para essas, a gente tem sanção de multa e cassação do registro ou do diploma. Para as condutas vedadas que estão nos artigos 74, 75 e 77, não há previsão de sanção de multa. A única sanção existente, qual é? É a cassação do registro ou do diploma do candidato. Tudo bem? Muita atenção para isso aqui. E eu acho importante a gente tratar disso agora, porque é um dos pontos mais controvertidos quando a gente fala sobre representação por conduta vedada, é quando que pode aplicar a cassação do registro ou do diploma e quando que pode aplicar a multa. Bom, basta a ocorrência da espécie de especificado de abuso de poder político para que você possa aplicar a sanção de multa. Basta a ocorrência do fato lesivo para que você possa julgar procedente o pedido em uma representação por conduta vedada e aplicar a sanção de multa prevista no artigo 73, parágrafo 4. No entanto, para que se aplique a sanção de cassação do registro ou do diploma, e aí é importante vocês terem muita consciência disso, tem que ser sopesado um princípio, o princípio da proporcionalidade. E somente poderá ser aplicada essa sanção de cassação do registro ou do diploma, aqueles casos mais graves com potencialidades de gerar desequilíbrio ao pleito. Então, ocorreu a conduta vedada, já pode julgar procedente e aplicar a sanção de multa. Esse é o entendimento do TSE. Agora, para aplicar a cassação do registro ou do diploma prevista no 73, parágrafo 5º, a legislação e o TSE exigem o que? Que seja sopesado o princípio da proporcionalidade e somente poderá ser aplicado nos casos mais graves. Tudo bem, pessoal? Beleza. Vamos prosseguir, então, no estudo. Falamos que tem cassação do registro ou do diploma, falamos que tem sanção de multa e a ineligibilidade. Como eu já falei para vocês, nos blocos que antecederam a esse, a ineligibilidade só é a sanção de uma ação eleitoral e essa ação eleitoral se chama AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Nas outras, e aí se inclui a representação por conduta vedada, o que acontece? A ineligibilidade é um efeito anexo, é um efeito secundário, é uma decorrência, é uma decorrência da condenação. O juiz eleitoral, no caso de uma eleição municipal, um ato de conduta vedada que ocorra em uma eleição municipal, o TRE, no caso de um ato de conduta vedada que ocorra em uma eleição estadual ou federal, ou o TSE, no caso de uma conduta vedada em uma eleição presidencial, quando eles julgarem uma representação por conduta vedada, eles não vão se manifestar sobre ineligibilidade. Eles vão se manifestar em caso de procedência sobre aplicação de multa, vão sopesar o princípio da proporcionalidade para aplicar ou não a cassação do registro, ou diploma, mas não há que se falar em ineligibilidade quando do julgamento dessa representação. Agora, essa pessoa que for condenada aqui, por conduta vedada, e caso queira concorrer futuramente, ela pode incidir na ineligibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha J da lei complementar 64 de 90, desde que ocorra o quê? Cassação do registro diploma. Ela vai incidir na causa de ineligibilidade prevista nessa linha J. Tudo bem? Agora, ineligibilidade, então, é um efeito externo, é um efeito secundário, não é sanção dessa representação eleitoral. Bruno, lá no 73, parágrafo 7, está dizendo que essas condutas vedadas do artigo 73, elas também configuram improbidade administrativa. Esse artigo sequer precisava existir, não precisa ter um artigo dizendo que configura o que sequer vai ser avaliado pela justiça eleitoral. Quem apura eventual improbidade administrativa não é a justiça eleitoral, isso vai ser investigado pela promotoria de difusos, de tutela coletiva, vai ser julgado na justiça como não aqui na justiça eleitoral. Então, o 73, parágrafo 7, está lá, fala que esses atos também configuram improbidade administrativa. Chega a especificar a incidência do artigo 11, parágrafo 1º, inciso 1º, mas sequer seria necessária a existência desse dispositivo, na minha opinião. Quem é que julga a representação por conduta vedada? Como eu acabei de falar, né? Se for um ato de conduta vedada que aconteceu por ocasião de uma eleição municipal, quem julga é o juiz eleitoral. Se for uma eleição estadual ou federal, quem julga é o TRE. Se for eleição presidencial, quem julga é o TSE. Tranquilo? Beleza. E o rito processual? Rito processual está previsto no artigo 73, parágrafo 12 da lei 9.504 de 97, que diz o seguinte, ó, a representação contra a não observância do disposto neste artigo, observará o rito do artigo 22 da lei complementar 64 de 90 e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Exatamente isso. Então, o rito é o mesmo rito da ação de investigação judicial eleitoral. Artigo 22 da lei complementar 64 de 90. É o mesmo rito que se aplica, inclusive, à representação do 30A, à representação do artigo 41A, que é da captação de suicídio de sufragio, e também vai ser aplicada aqui na representação por conduta vedada aos agentes públicos, tá? E pode ser ajuizada até a data da diplomação, tá? Até a data da diplomação pode ser ajuizada essa ação aqui. Quem pode propor? Bom, os legitimados ativos são aqueles de sempre, todas aquelas regras que a gente falou nos blocos anteriores, servem também para as representações por conduta vedada. São os cinco de sempre, né? Partido político, coligação, candidato e Ministério Público, lembrando que agora a gente tem mais um, né? A federação. A federação, depois de registrada e constituída perante o Tribunal Superior Eleitoral, passa a atuar como se fosse uma única agremiação partidária. Então, a federação também tem legitimidade para a propositura dessa representação aqui. No polo passivo, quem figura? O candidato beneficiado, o agente público, aqui pode ter partido político, aqui pode ter coligação, né? A gente viu agora há pouco, foi por isso que eu comecei a falar sobre sanção de multa, que essa representação, ela tem como sanções a multa e a cassação do registro de diploma. Ao contrário do que acontece lá na AIS, na Associação de Investigação Judicial Eleitoral? Na AIS eu falei para vocês, olha, somente pessoa física pode figurar no polo passivo da AIS, porque a gente não tem nenhuma sanção compatível com pessoas jurídicas. Aqui a gente tem a multa. Então, não tem problema nenhum, pode aplicar sanção de multa e pode ter no polo passivo aqui um partido político, uma coligação, não tem problema nenhum. Uma federação vai poder estar no polo passivo dessa representação por conduta vedada, vedada, tá? O artigo 73, parágrafo 8º, fala que essa sanção de multa se aplica aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem, né? Então, ela já fala, olha só, aqui se aplica tanto ao candidato beneficiado, como também ao agente público, partido político e coligação, né? Que se beneficiarem ou aquele agente público responsável pela conduta. Então, todos eles podem estar no polo passivo e o TSE, em relação às condutas vedadas, não é um entendimento hoje atual em relação às, mas em relação às condutas vedadas, pelo menos até o momento, tem entendido pelo litis consórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o agente público que praticou a conduta vedada. Tudo bem? Então, quero que vocês lembrem aqui, há uma sanção de multa, existe a previsão de sanção de multa, então uma pessoa jurídica, como o partido político, por exemplo, pode figurar no polo passivo da relação processual sem problema nenhum, até porque tem sanção compatível com a aplicação da multa. Muito bem, então, nessa primeira parte, os primeiros 12 minutos da nossa aula, nós falamos sobre a parte processual de uma representação por conduta vedada. Perfeito. E agora vamos falar o quê? Quais são os atos de condutas vedadas? Quais são as condutas vedadas que nós temos no nosso ordenamento jurídico? São várias, a gente tem nove incisos no artigo 73, temos o artigo 73, parágrafo 10, depois a gente tem o artigo 74, 75 e 77. Cada um deles traz uma modalidade, uma hipótese material de conduta vedada. Bruno, a gente vai conseguir ver todas? Não. Não conseguiremos ver todas na nossa aula, a gente tem várias ações para tratar aqui no nosso curso, nosso curso são 16 blocos, são 8 horas, não dá para a gente tratar sobre todas as condutas vedadas nessa parte final. A gente vai falar até o final da aula sobre conduta vedada, mas não vai dar para falar sobre todas, tá? A gente vai falar sobre as principais, aquelas mais graves, mais recorrentes no TSE e nos tribunais regionais eleitorais, né? E aquelas também que vêm sendo cobrados mais em prova, né? Porque eu fiz uma seleção com base no que cai em prova, né? Acho que são aquelas mais importantes. E a gente não poderia começar com outra que não é o artigo 73, inciso 1, que é uma das mais recorrentes de toda a nossa legislação. Vamos falar então do caput do artigo 73 e depois da primeira hipótese, que é o inciso 1, né? Vamos lá. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Então, esse é o caput e depois começa a vir todas as condutas vedadas. inciso 1, ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou colegação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Então, a gente tem aqui a proibição da cessão e do uso de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração pública para favorecer uma candidatura. Eu gosto sempre de um exemplo, é muito comum, a gente sabe de policiais que se desincompatibilizam, se afastam para concorrer a um cargo público eletivo, eu gosto de usar um exemplo que já vi na prática acontecer. Pense num policial que se desincompatibiliza, que se afasta das funções, mas continua a utilizar de um bem móvel que é a viatura da delegacia para se deslocar aos locais de campanha. Claro, isso é uma improbidade administrativa, óbvio que é, que vai ser apurado lá na justiça comum, mas em âmbito eleitoral a gente tem evidentemente aqui o que? Uma conduta vetada ao agente público, que ele está fazendo uso de um bem móvel, que é a viatura, pertencente à administração pública para favorecer a própria candidatura. Tudo bem? Então, muito importante, esse inciso primeiro é um dos mais recorrentes na prática de uma eleição e também nas provas, então é muito importante. Agora, atenção, porque lá no finalzinho ele tem assim, ó, ressalvada a realização da convenção partidária. A convenção partidária a gente sabe que é uma ressalva, é uma exceção a essa regra que proíbe a utilização de bens móveis ou imóveis, ou seja, é muito comum, isso está permitido, está no artigo 8º, parágrafo 2º da própria lei 9.504, podem até fazer uma remissão do 73, inciso primeiro, para o artigo 8º, parágrafo 2º da mesma lei, tá? Porque a realização de a convenção partidária pode ser feita em prédios públicos, então é muito comum se utilizar de câmara municipal, ginásios, assembleia legislativa para a realização da convenção partidária, né? Ficando aqueles que organizaram o evento responsáveis por eventuais danos, isso está no artigo 8º, parágrafo 2º dessa mesma lei. Então, o artigo 73, inciso primeiro, ressalva e também está prevista essa possibilidade no artigo 8º, parágrafo 2º, ambos da lei 9.504, de 97. Tudo bem? Beleza. Vamos para a próxima hipótese, material de conduta vedada, né? Usar materiais ou serviços custeados por governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Então, a gente sabe aqui, né? A utilização de materiais, serviços, né? Que são custeados pelo órgão, né? Um senador, um deputado federal, um deputado estadual que se utiliza daqueles materiais, daquele órgão legislativo, por exemplo, para a campanha eleitoral. Isso é uma conduta vedada. A gente tem um exemplo aqui no material que eu trouxe para vocês, um acordo até um pouco antigo, mas importante, é um caso emblemático da utilização desse artigo 73, inciso segundo, né? Um senador que teve seu mandato cassado bastante tempo atrás, porque ele ordenou as custas da gráfica do Senado, do Senado Federal, né? A impressão de 130 mil calendários com propaganda eleitoral, um proveito próprio. Então, ele, na cara de pau, né? Coisa de Brasil isso, né? Um senador da República vai até a gráfica do Senado e falou só, imprime aí 130 mil calendários com a minha foto, com a minha logo, com o meu número. Um dinheiro público, gente. Pode isso? Claro que não. Conduta vedada, sem prejuízo, óbvio, de outras sanções. Esse senador, inclusive, teve seu mandato cassado em razão dessa conduta vedada aqui, tá? Então, esse é o artigo 73, inciso 2. Vamos para o inciso 3º. Outra conduta vedada é de suma importância no nosso estudo. Artigo 73, inciso 3º, proíbe, é uma conduta vedada, qual é? Ceder servidor público ou empregado da administração, direta ou indireta, federal ou estadual ou municipal do poder executivo ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral, de candidato, partido político ou coligação, durante o horário do expediente normal, salvo se o servidor estiver licenciado, se o servidor ou empregado estiver licenciado. Bom, temos algumas observações importantes sobre essa conduta vedada do artigo 73, inciso 3º. A doutrina de direito eleitoral, ela costuma defender a inconstitucionalidade desse dispositivo parcial, falando que não deveria a lei restringir essa cessão do servidor público ou utilização dos serviços do servidor público apenas aos servidores do poder executivo. E que é o que a lei fala? A lei fala ceder servidor público da administração, do poder executivo. do poder executivo. Então, claro, de fato, quando a gente olha para esse dispositivo, restringir ao poder executivo essa conduta vedada, dá a impressão de que um servidor público do legislativo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, que eles poderiam ser cedidos, que eles poderiam, é, alguém poderia utilizar de seus serviços em favor de comitês de campanha de determinada candidatura. O que não é verdade, obviamente, né? O TSE já falou o seguinte, olha só, embora a doutrina fale que não, o TSE já falou o seguinte, olha só, o artigo 73, inciso 3º, é só para poder executivo. Não se aplica a servidores de outros poderes. Tá? Então, o TSE faz uma interpretação restritiva e literal do artigo 73, inciso 3º. Se for uma cessão ou a utilização de serviços de servidores de outros poderes, não vai caber, não vai caber o quê? Não vai caber essa, essa, essa conduta vedada do artigo 73, inciso 3º. Tranquilo, pessoal? Muito importante isso. Significa que pode? Não, não significa que pode. Significa que se for de um outro poder, que não seja o poder executivo, não vai caber essa conduta vedada. Mas o ato continua sendo o quê? Ilícito. E poderia, pelo menos em tese, ser cabível a ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder político. Por abuso de poder político, desde comprovado que o fato foi grave e atingiu a normalidade e a legitimidade das eleições. Tudo bem? Maravilha. Outro ponto importante a respeito dessa conduta vedada. Aqui a gente tem o termo, lá no final, que não pode fazer a utilização dos serviços para cometer durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Então, se ele estiver licenciado, tá? Ele não tem problema nenhum. Agora, esse licenciado pode ser interpretado de forma mais ampla, digamos assim, né? Não há óbice nenhuma que um servidor em gozo de férias, por exemplo, trabalhe em um comitê de campanha. Então, pode ser interpretado de uma maneira mais ampla, que desde que ele não possa fazer isso, só que durante o horário de trabalho dele. Aí não dá, tá? Essa norma tem ampla incidência, não incide somente no território da circunscrição do pleito, tá? Então, não importa se a eleição é uma eleição estadual ou federal e se o servidor público é municipal, não pode acontecer essa conduta vedada. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Então, falamos do 73, inciso 1º, 2º, 3º. Vamos pular agora para o artigo 73, inciso 5º da Lei 9.504 de 97. Vou botar aqui na tela para vocês, para vocês darem uma lida junto comigo nessa 73, inciso 5º da Lei 9.504. Olha só, tá aí, ó. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex-ofício, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito, então só vale na circunscrição do pleito, tá? Nos três meses que antecedem até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade e aqui depois vem as ressalvas, tá? Pessoal, qual é a ideia desse dispositivo? Evitar que interesses políticos prevaleçam em detrimento do bom andamento da administração pública. Ou seja, evitar atos de perseguição a candidatos, desculpa, a servidores que sejam da oposição àquela candidatura que esteja, por exemplo, chefe do Poder Executivo Municipal, candidato à reeleição. Aí tem um servidor que é contra aquilo que acaba sendo perseguido. Esse dispositivo proíbe esse tipo de perseguição, ajuda pelo menos a proibir esse tipo de perseguição. E da mesma forma, ele busca proibir favorecimentos indevidos durante esse período. Favorecimento de servidores que estejam em consonância com a chefia do Poder Executivo. Então, essa é a ideia do artigo 73, inciso 5º da Lei 9.504, de 97. É evitar interesses políticos prevaleçam sobre o bom andamento da administração pública, evitar atos de perseguição e atos de favorecimento indevidos. Essa é a ideia do 73, inciso 5º, né? Por isso que ele proíbe nomeação, contratação e demissão sem justa causa, tá? Agora, interessante vocês observarem que tem algumas ressalvas. E adoram colocar essas ressalvas na prova, vou botar na tela aqui de vocês, ó. Essas ressalvas que estão nas linhas A, AE, do artigo 73, inciso 5º, elas tratam de hipóteses em que não tem problema nenhum. Pode haver, mesmo na circunscrição do pleito, nomeação, contratação, demissão, tudo, mesmo durante o período de verdade, pode acontecer sem problema nenhum. Então, pode ter nomeação ou exoneração de cargos em comissão ou dispensa de funções de confiança. Pode haver nomeação para cargos do Poder Judiciário, do MP, Tribunal de Contas e Presidência da República. Pode haver a nomeação de aprovados em concurso público homologado até o início daquele prazo. Que prazo? Esse aqui, ó. Três meses que antecedem o pleito. Pode haver a nomeação ou contratação necessária ou instalação de funcionamento adiável de serviços públicos essenciais, né? Comprovada a essencialidade de um serviço público, né? Se houver a prévia autorização expressa do Poder Executivo, pode haver essa contratação e também é permitida a transferência, a remoção de militares, policiais, civis e agentes penitenciários. Tranquilo, pessoal? Então, fiquem muito atentos. Esse artigo 73, inciso 5º, é muito cobrado nas provas, tá? Vou passar pra próxima conduta vedada. Vou passar pro artigo 73, inciso 6, a linha B, que proíbe a propaganda institucional nos três meses que antecedem as eleições. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das mais também recorrentes condutas vedadas ao agente público, que são recorrentes, né? E também cobradas em prova. Artigo 73, inciso 6, a linha B. Ele faz o seguinte, proíbe nos três meses que antecedem o pleito, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, reconhecida pela Justiça Eleitoral, essas são as duas exceções, tá? Não pode autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta. Então, esse dispositivo proíbe a realização de propaganda institucional três meses que antecedem o pleito, salvo em duas exceções. A primeira, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, né? Eu gosto muito de citar o exemplo da Caixa Econômica Federal, né? O exemplo também utilizado em vários livros, Caixa Econômica Federal, durante esse período vedado que não pode ter propaganda institucional, a Caixa pode fazer propaganda dos seus serviços bancários. Por quê? Porque tem concorrência no mercado. Em relação aos serviços bancários, a Caixa Econômica Federal concorre com o Santander, concorre com o Itaú, concorre com o Banco do Brasil e com outros bancos públicos e privados. Então, ela pode fazer essa propaganda institucional relacionada aos serviços bancários. Então, essa é a primeira exceção. E a segunda, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, se tiver um caso de necessidade pública e for necessário e comprovada essa necessidade perante a Justiça Eleitoral, vai poder fazer essa propaganda institucional prevista no artigo 37, parágrafo primeiro da Constituição. Gente, o que é importante a gente entender quando a gente trata de propaganda institucional? O que é a propaganda institucional? Lá no 37, parágrafo primeiro, tem a definição da propaganda institucional. 37, parágrafo primeiro da Constituição. Em sumo, porque eu não tenho aqui o artigo de cor, propaganda institucional é aquela realizada com dever informativo de educação, de caráter educativo, caráter de bem informar a população sobre os atos da administração pública. Então, a propaganda institucional não pode ter como objeto captar voto do eleitorado de forma alguma. A propaganda institucional tem que ter esse caráter o quê? Informativo, educativo da população a respeito dos atos da administração pública. Tranquilo? Beleza. Então, a gente está falando aqui que ela não pode ter um caráter eleitoreiro. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Bom, esse artigo 73, inciso 6, linha B, ele proíbe mais do que isso. Ele fala que não pode nenhum tipo de propaganda institucional nos três meses que antecedem as eleições. Não só se tiver caráter eleitoreiro. Não interessa se tem caráter eleitoreiro ou não eleitoreiro. Nos três meses que antecedem as eleições, não pode fazer propaganda institucional. Tudo bem? Não pode ter propaganda institucional, ainda que não tenha caráter eleitoreiro. Ainda que respeite o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Tá? Então, não pode ter. E é essa a previsão do artigo 73, inciso 6, linha B. Essa vedação somente se aplica aos agentes das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa. Tá? Vou mostrar aqui um acordão pra vocês muito interessante do TSE, que fala o seguinte, ó. A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 6, linha B, fica configurada independentemente do momento da autorização da publicidade institucional, desde que tenha sido veiculada dentro dos três meses anteriores ao pleito. Isso é muito importante vocês ficarem atentos, porque a legislação, o artigo 73, inciso 6, linha B, ele fala assim, ó, que é uma conduta vedada autorizar publicidade institucional. Então, se a gente fosse seguir friamente o dispositivo, a gente pensaria assim, poxa, então é mais fácil, ele pode autorizar em fevereiro e veicular a propaganda institucional nos três meses que antecedem ao pleito. E o TSE veio aqui e falou, não, não, não pode não. A conduta vedada fica configurada independente do momento da autorização, desde que tenha sido veiculada nos três meses que antecedem ao pleito. Tudo bem, pessoal? Então, isso é bom, vocês ficariam atentos, é importante. Ah, mas e se violar, e se for uma publicidade institucional realizada antes, no período que poderia ser realizada e não respeitar o 37 parágrafo primeiro? Aí tem diversas outras possibilidades, mas uma das possibilidades de sanção é o artigo 74 da lei 9.504, que é uma conduta vedada também, que pode ser utilizada justamente para combater essa situação. Configurar abuso de autoridade quando se utiliza dessa propaganda para ter um caráter eleitoreiro e fugir dos ditâmes do artigo 37 parágrafo primeiro da Constituição. Tranquilo? Bom, o 73 parágrafo 10, ele proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública no ano da eleição. É importantíssimo. Então, não pode ter distribuição de bens, valores, por parte da administração pública, nenhum tipo de benefício no ano da eleição, previsão expressa do artigo 73 parágrafo 10. A exceção qual é? Está aí, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no ano anterior. Então, a gente, o TSE tem exigido aí uma existência cumulativa de uma criação do programa social e previsão orçamentária específica e aí estaria atendida essa exigência do artigo 73 parágrafo 10. O artigo 75, vamos pular para essa conduta vedada agora, também é importante. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos, tá? E aqui a sanção é só a cassação do registro do diploma. Artigo 75 da lei 9.504 de 97. Esse dispositivo não proíbe a inauguração dentro desse período vedado, mas sim que essa inauguração seja realizada com apresentação artística custeada pelo poder público. O objetivo é evitar que esse ato regular do poder público, que é uma inauguração de uma obra pública, seja transformado num grande evento, um evento pirotécnico por parte da prefeitura, normalmente, do governo do estado, com a utilização de recursos públicos. Então, esse é o objetivo da vedação do artigo 75. Só para finalizar esse bloco, o artigo 77 proíbe a qualquer candidato comparecer nos três meses que precedem as eleições a inauguração de obras públicas e também sujeita os infratores à sanção de cassação do registro ou do diploma. Atenção, é proibido a qualquer candidato. Esse comando legal do artigo 77 se dirige não só a candidatos ao cargo do executivo, tá? É irrelevante que ele já seja titular de mandato eletivo, não pode ser qualquer candidato. Candidato a poder legislativo, mesmo assim, não pode comparecer nos três meses que precedem as eleições a inaugurações de obras públicas. Tudo bem? O que é importante aqui também entender? Quer dizer, o TSE já flexibilizou em duas oportunidades a aplicação desse dispositivo. Falar, não, se foi uma aparição na inauguração de forma discreta, sem participação, ativa na solenidade, isso não caracterizaria a conduta vedada do artigo 77, né? Só pesou o princípio da proporcionalidade aí, só que não tem nem multa para aplicar, né? Então, só para vocês saberem, a lei não fala isso. A lei proíbe qualquer candidato a comparecer à inauguração de obra pública, tá? Mas o TSE já flexibilizou em algumas oportunidades esse dispositivo. Então, três meses antes do pleito, não pode comparecer à inauguração de obra pública, mesmo que não seja candidato a cargo do executivo, mesmo que não seja titular de mandato eletivo, é qualquer candidato. Legenda Adriana Zanotto